O incêndio aconteceu na casa do pedreiro Anacleto Bacelar e da dona de casa Maria Bacelar, localizada na rua Apolo 11. O quarto do casal foi a parte mais afetada da residência. A cama, o guarda-roupa, o ventilador, todos os móveis que estavam no quarto foram destruídos. Uma parte do telhado também foi atingida pelas chamas. Segundo testemunhas, a dona de casa Maria de Jesus Souza Bacelar estava sozinha quando o incêndio começou por volta das 4 horas da tarde. Foram os vizinhos que ajudaram a resgatar a vítima e ajudaram também a apagar as chamas. Eu me levantei lá de dentro, aí eu vim apanhar uma roupa e na hora que eu vi a fumaça subindo e estralando as corras aqui dentro, né? Aí eu chamei o meu menino que estava lá de fora, eu chamei para ele chamar o corpo de bombeiro. O portão estava fechado, aí arrebentaram aqui a janela também para jogar água, né? Que foi aqui dentro do quarto e foi na hora que arrebentaram a porta e invadiram aí. Testemunhas afirmaram que o fogo pode ter sido provocado acidentalmente pela proprietária da residência. Só sei que meu menino disse que viu ela com a vela na mão e um fosco. Só isso.